Será por que a estrada de ferro Parece vir de lugares eternos Será por que o apito do trem Parece vir além do além Passa por cima das serras Por cima do riachã Passa estremecendo as terras E os dormentes do coração Passa dentro das montanhas Cortando brisas matinais Passa acordando as manhãs Passa fumegando e vai Passa 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 trem de ferro Será porque a estrada de ferro Parece vir de lugares eternos Será porque o apito do trem Parece vir além do além Passa dentro das fazendas Passa à beira dos currais Passa espantando as boiadas Passa, passa, passa e vai Passa pelas currutelas Embarca os sonhos de um rapaz Passa beijando as donzelas E vai bater nas capitais Passa, 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 passa Vem de ferro Passa dentro das fazendas Passa beira dos currais Passa espantando as boiadas Passa, passa, passa e vai Passa. Passa pela currutelas Embarca os sonhos de um rapaz Passa pelas currutelas Passa beijando as donzelas E vai bater nas capitais Passa, 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 passa Trem de ferro Trem de ferro